Um homem de 27 anos foi preso, suspeito de vender anabolizantes no centro da cidade. Segundo a polícia civil, o suspeito oferecia as drogas em um sistema de delivery e enviava os frascos pelos correios para clientes em todo o país. Ainda de acordo com a polícia, buscas foram feitas em três endereços. Frascos e comprimidos de anabolizantes, seringas, celulares e uma máquina de cartão. Tudo isso foi apreendido. O homem foi levado para a delegacia com o material. Não adianta, meu amigo. Fazer as coisas erradas não adianta. A polícia investiga e acaba chegando. Não sei na cidade, hein?